Só vou pôr mute no instantinho. Ok. Estava a fazer stream? Comecei agora. Ah. Tinha um esquecido. Não, não era por causa disso, era por causa da fase de Peaky Ban. Ah, eu nunca faço nessa fase. Ok, ok, ok. Não quero arriscar. Tens o computador bom ou não? Tem, tem, tem. Para streamares e jogares assim à vontade? Eu até estava a streamar em Full HD. Toca-me que me avisou para parar. What? Em 1080? Yeah. Epá, eu streamava assim. O problema é que depois ninguém consegue ver o teu stream. Há gajos que têm muitas visualizações que não... Aliás, a maior parte não fazem 1080 no What? Pois não, fazem 720p. Yeah. Que foi aquilo para o que eu baixei. 1080p se tens o PC, muito bom. Tens aqui a i7? Não, tenho um i5. Sério? Mas tenho 26 GB de RAM. O meu também é i5. Pois o meu também é i5, mas... Tu tens quantos frames no What? Ctrl-Alt-F está ali, está sempre no centro. Mas jogas isso em alt, não é? Sim, sim. Já estou lá. Já estou lá. Eu acho que é preciso. 30 GB. 30 GB. 30 GB. Ok. É forçar a Manoel e Ming. O Diaka está aqui. Está aqui. Está de força. Está de força. Está de força. Está de força. Está aqui. Está de força. Não, mas podia ter ficado em range da XP. Não é boa para ninguém. Ah, viste. Então, bate. Teve o dentro de uma Ag. Deve que eu viajar. Também não. Teve que eu viajar. Eu vou deixar você. É um espaço para mim. Tanto, para mim. Meio. Vou deixar pra dar conta. Um espaço para mim. Um espaço para mim. Um espaço para mim. O que é que é esse gajo? O... Comtec? O LUTHER. Devias ter posto aqui o... não sei. Não sei? É aqui no disponível PSL, por exemplo. Não sei. Não sei como vai ser o termito aqui para frente. Então bota que não, depois logo se vê. É, vou pôr agora a minha disponibilidade de agora. Vai meu Deus. Graças a Deus. Alina, que foi? A calça 38 serve muita vez. Alina, tá... Não vês que eu tô... Sim, sim, vai. Parece um churrito. Sim, sim. Terná o facbete. E aí, já tá. E aí, peraí, for the stone. Então você já não tá sprontz? Sim Olha merda É as pausas, é as pausas Dá nem isso as pausas Talvez dinamite É melhor limpar-me esta limpa merda Que joelice Ah pausa já acontece a pausa É pausa Aqui a estratégia deles Deixa a explica Ok, vai-te Vamos aparecidos Vamos lá Vamos lá Cuidado Fury! Cuidado! Cuidado Fury! Cuidado! Ativem que eu fico aqui! Ativem que eu fico aqui! Tem que estar lá dentro! Tem que estar lá dentro! Tem que estar lá dentro! Tem que estar lá! A gente aqui fora faz pressão! Uhum! Este cara não acerta uma única língua! É o que vale! Ele se tornou! É a primeira língua que eu fico ali! É a primeira que ele acertou então! Ah que diabos! Porque ele com mim ainda não acertou uma! Estas aí se passaram a ver! Uhum! Ok! Tem que ver! Ui! Eu tenho aqui dois tanques de volta de mim! Aqui! Boa posto! Ok! Estou começando a sair daqui! Ok! Boa posto e bora lá para dentro com força! Sim! Sim! A limite está com pouca mana já! Bora, bora, bora! Bom! Também já está meio meio Iron Skin! Vamos embora! Olha! Eu estou no Liming! Ok! Continua a fazer, Fury! Existe! Para enquanto está aqui tudo fixe! Ele ali não tem mana! Ah! Ah! Liming também não tem! Então fixe! Aproveitem isso! Só faltam dois! Puxa em lane! Puxa em lane! Puxa em lane! Puxa em lane! Eu vou acompanhar agora as duas faltas! E depois, Jafiuri! E depois, Jafiuri! Vai para o meio! Os Globos! Os Globos! Os Globos! Os Globos! Não era! É verdade! Olha que se foi a olhar! Então, toma lá tu, Gonoff! Vá! Alguém que vai a mid! Eu vou rodar mid e bot! Eu vou rodar os dois! E agora eu vou rodar! Fares primeiro a parede! O que falta é? Totem! Ok! Eu acho que vou fazer três vezes descansar! Vou só aqui abaixo Mantenha um aí em cima só que eu vou fazer aqui o campo primeiro Mas nós não estamos em cima Faz isso e começa a fazer essa outra vez Ele já está fazendo como diz eles lá em cima Não sei porquê Faz votação Eu acho que o Fury vai ter de trocar com o Noira Sim sim, o Diaga está aqui Acho que vocês podem fazer o campo de baixo Podes vir não é? Podes ir Se quiseres vir aqui comigo faz a minha Faz-lhe sozinho, não vale a pena Noira Até que está com olhos Faz-lhe sozinho Pode ser perder um pouco de experiência Mas pode ser perder um pouco de experiência Desculpado E vamos tentar fazer isto Tens que matá-lo primeiro, acho eu? Sim, acho que Não, não sei se matas Não sei se matas Tá caga nisso, faz o pato Não, rapaz Izaal, vá para a linha Izaal O Izaal devia limpar o lane Vamos fazer mais rápido Não Não se dá Mais, perdemos experiência no mais Vai O Diabo está a sair daqui Uiuiuiuiui, não está nada Puxa isto Puxa mais uma, vai ver Ok, e quando for para baixo eu dou a capa aqui no campo. Você já pode começar a dar? Ele só está fora. Falta 100 segundos. Eu vou ter estes impelers. Estás aqui ao posicionamento, malta. Ah, não vou, não era Taffner. Mas Taffner está a rolar um bocadinho. Eles agora morrem com as minhas. É a posição de cá dentro, o Diaka está aqui. O Diaka está... O Diaka já gosta de língua. Ah, eu dou-me o cabelo. Eu estou no língua. Ok, o língua está a metade da vida. Estás devendo lutar, não? Ah, ali está super fora de posição. Volta para o campo, volta para o campo um bocadinho. Volta para o campo, ganha a posição outra vez. Eu quero ir para algo. Oh, caraças. Não tem uma nalda. Passa, 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 passa. Não consigo, estou para o body block. Pronto, está fixo. Tótem, tome, 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 tome. Ah, coisiga. Combinado, corre. Não tem cleanse. Ok, ok, preciso de vocês ir. Aventral, Aventral, Aventral. Então vai, bora. Ok. Ok. Eu estou no língua. Atenção aos blocos. Vamos todos puxar isto. Começa já a parede. O portão, o portão. Oh my god. Puxa rápido o portão. Go, go, go. Let's go. Língu, língu. Língu. Manda ele stun e ele salta nela. Eu vou com o Lippo. Ui, Lippo contra o Uther. Tato, mate. Não é contra o Uther que eu quero. É caso da Língu e da Lili. E do Diablo. Mas o Uther não tem susten nela. Cuidado, parte pela parede. Senão o Diablo puxa o resto. Ah. Ah, então parte. Eu parte o resto. Eu parte o resto. Então dois topos. Deem em back já. Deem em back já. Mas fazer isto aqui e o resto faz... ...putação para cima. Faço isto sozinho. Se vocês quiserem ir para o outro lado. Eu vou lá dar-se ao Diablo. Então vale, eu faço isto. Então se o Tottenham vai para o topo. Tá puxado o topo. Deixe-me só. Faço a pressão de mira agora. Faço a pressão de mira. Ah, Fury, depois vais... Boa, 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 boa. Eu não disse, desculpa. Não disse. Porta-se para a Moralha. Porta a Moralha primeiro. É isso. O Fury está a bot. É só estar aqui a manter a pressão. Não, não. Só aqui um... Um cheirinho, não. Não. É que... Não é que eu ia seguir sem coroa. Queria começar a recar um bocadinho? Eu podia fazer a pressão, ajuda os manhãs. A veres o ultimate? O Diaka está aqui. O Diaka já gosta a língua. Ah, não tens a usar a língua. Está aqui o Tottenham. Está aqui o Tottenham. Olha o Diablo, Diablo, Diablo. Ah. Já, já, já. Vou morrer, vou morrer. Não, não, não. Não me torta a morrer. Eu não tenho nada. Não vejo nada? Estou com o Diaka. Estou com o Diaka. Estou com o Diaka. Não vejo nada... Não morres. Eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Ah, ok, agora morres. Ou não? Vou, vou, vou... É bom, agora. É bem. É só. Ok, tu moro lá para cima, não? Vamos fazer aqui um bocadinho de pressão, se calhar. É, não queres fazer isto? Não, porque estou ali. Ou senão vamos ganhar posição já, vamos já ganhar posição. Ah, isto aqui está aqui, ok. Rápido, rápido. E tu só. O resto vai lá para cima. Pronto, isso não. Vamos lá para juntar três primeiros. Ok, eu quero um bocadinho de volta. Olha aqui o totem. Estou quase a ter o Lee para outra vez. É o Lee. É o Lee. É o Lee. Ele é o Lee. Ele é o Lee. Ah, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. O que? O que? O que? O que? Eu não tenho acesso. Ele tem coisa, ele tem merdinhas. Diabo. Diabo. Diabo, a zona da bola, a zona da bola. Podíamos dar 6, não? Yep. First. Ah, vale o Lee. Fury faz isto. Yep. Este gás morre, este gás morre. Eu posso dar uma opinião, posso? Pode. Eu acho mais vale o Fury para ali. E a gente fazia isso e o Tassata estava com a gente. E a gente fazia... Vai, vai, vai. Vamos ir embora. Para mais uma opinião. Vai, vai, vai. Pá, vou se calhar defender isto, não? Aquilo é nosso. Não, é que é puxar o Kiko. Eu vou continuar. O que tu fiz? Tu devias é ficar no top. Não, vai com eles, vai com eles. Vai com eles, vai com eles. Eu vou fazer isto e o Kiko tem que ir back. Eu tenho pouca mana. Ai, o Globo, o Globo. Não termina logo. Deixa ficar nos três. É, eu vou deixar ficar um. Eu estou fazendo isto aqui. Os três. Não, eu estou indo para o top. Eu estou indo para o top. Eu vou ter que acabar isto. Vai ver o que aconteceu. Não, vai. Começa já. Isto se conseguir acabar, que eles estão a chegar. Tudo bem, então dá bem. Eu estou o Kiko. Eu estou o Kiko. Eu estou o Kiko. Eu estou o Kiko. Falta dois só. Eu estou a chegar também. Fluido. Eu estou indo para cima. Ok. Vamos lá. Eu estou indo para o local. Vam. Vamos. Eu estou indo para o local. Eu estou indo para o local. Estou forte. Estás no Diego? Foco no Diego. Ei, ei, ei! Trabalho. Não, não, não! Estás bem. Estás bem, estás bem! Estás bem, estás bem! Oi, tu tancares esta merda. Estás ali à frente. Para, para, Lili. O Diego. Este é o jogo. Minions? Sim, eu quero me curar nos Minions. Estás aqui que eu tenho, eu tenho, eu tenho... Ah, merda, esse bloco. Ele, Lili. É só. Claro, claro, não. Claro, claro. Jim. Deve ser que eu queria matar o gajo. Com o pano. Com o pano em cheiro, viu? Ah, não digas GG, tipo, num arraio peixe. Sim, não. Não vai ao pano. Não fica bonito. Não fica? Não, não fica. Sinceramente, meu pessoal conhecesse GG quando... Sabes que quando tu perdes assim, és o primeiro a recebar quando o pessoal te manda GG. Porque dizes que eles estão-te a trollar. Ah, então não se diz sempre GG e o Goodluck... Não, mas um dia ele não disse por acaso, também não acho que ele tenha dito GG para o mal, tipo. Sim, eu sei que não, mas é coitados. Isto não quer dizer nada, porque nós se calhar perdemos o próximo. Ah, foi. Eles agora escolhem o mapa que são bons e... Vamos, vamos, vamos. Por isso, para lá. Vamos lá.